A Fundação Maharu facilita a formação quando prevê o risco de desastres naturais para a Comunidade Síria e a Suco Mulo, após o Administrativo Ratubilico, município em Naro. Membro técnico da Fundação Maharu Elisiano da Costa Martinsateten, objetivo se formasse a comunidade de Suco Mulo para a Prevenção do Desastres Naturales, também para a Suco Mulo potência para os desastres naturais. A formação é muito importante para a Comunidade Síria e a Suco Mulo. A Fundação Maharu facilita a formação quando prevê o risco de desastres naturais. A Suco Mulo é muito importante para a Comunidade Síria e a Suco Mulo. A Suco Mulo é muito importante para a Comunidade Síria e a Suco Mulo. A Suco Mulo é muito importante para a Comunidade Síria e a Suco Mulo. A Suco Mulo é muito importante para a Comunidade Síria e a Suco Mulo.